O anticristo revelado na Bíblia é mencionado em livros como Daniel, Mateus, 2 Tessalonicenses e Apocalipse. O anticristo tem vários apelidos na Bíblia. Ele é descrito como um pequeno chifre do quarto animal em Daniel 7, o chifre do bode de Daniel 8, ele é o príncipe de Daniel 9, ele é o rei do norte em Daniel 11, ele é o homem da iniquidade em 2 Tessalonicenses 2, ele é um anjo do abismo de Apocalipse 9. Ele é a besta de Apocalipse 13. Cada um desses itens tem muita coisa para explicar. Vamos ver um pouco sobre a besta de Apocalipse 13. No versículo 1, vemos emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas. Isso te lembra algo? Já lemos algo que foi escrito dessa maneira? Quem foi descrito dessa maneira? O dragão, ou seja, o anticristo é a cópia xerox do dragão. E sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Então, só para explicar rapidinho geograficamente, o anticristo tem que vir do mar Mediterrâneo, e alguns países banhados pelo mar Mediterrâneo. Simbolicamente, ele tem que vir do mundo gentil, não é um judeu. Terceiro, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. O dragão é um com Satanás. Quarto, os 10 chifres são 10 coroas que representam 10 reis. 10 reinos da União Europeia e 7 cabeças são 7 césares do Império Romano que tem que ser restabelecido. No versículo 2, a besta que via era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Já vimos esses quatro animais em Daniel, capítulo 7. Ele era semelhante a um leopardo, e seu corpo era parecido com o de um urso e a boca de leão. Semelhante a um leopardo, ou seja, ele, simboliza Alexandre o Grande, o rei da Grécia. Então, isso quer dizer que o anticristo pode vir lá da região da Grécia. Ele tem que vir lá da Grécia. Provavelmente, ele já está lá. Ele tem características de todos os animais de Daniel 7 juntos. Ele é um agregado de todos os poderes malignos da história humana. Tudo de mal dos líderes que existiram antes está tudo concentrado no anticristo. Ele é a besta todo inclusiva e será um homem extraordinário, fora do comum. Vai ser um grande líder. Por isso que hoje falta líder. Porque está tudo sendo preparado para quando esse líder aparecer, todo mundo vai correr atrás dele. Deu-lhe o dragão, versículo 2. Continuação. O seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Ele vai ser morto, assassinado. Mas essa ferida mortal foi curada. Ele vai se levantar de novo. Esse milagre vai fascinar. Vai paralisar o mundo inteiro. Isso vai estar em todas as mídias. Aí, sim, que todo mundo vai dizer que o anticristo é um deus. Todo mundo vai seguir o anticristo. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Vão adorar o diabo. Hoje já estão adorando. E sem querer, querido irmão. Você pode estar adorando o dragão. Ou você adora a Deus. Ou você adora o dragão. Ou você adora a Deus. Ou ao dragão. E sem querer, por ignorância, pelas coisas que nós fazemos, pelas coisas que nós ouvimos, pelas coisas que assistimos, pelas coisas que praticamos. Nós podemos estar adorando o dragão. E também adoraram a besta, dizendo. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E hoje já está acontecendo. Muitas blasfêmias e arrogâncias já estão sendo faladas hoje no mundo inteiro. E autoridade para agir. Quantos meses? 42 meses. Quantos anos e meio são 42 meses? 3 anos e meio. Está vendo? A terceira maneira de escrever os 3 anos e meio. Entre 1260 dias. Um tempo. Tempos e metade de um tempo. E 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. A saber, os que habitam no céu. Então ele vai blasfemar contra Deus. E blasfemar contra os vencedores que já estão no céu. Porque ele sabe que o tempo dele está chegando. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Quem ficar, muitos vão ser mortos. Vão ser mortos e serão vencedores também. Mas vencedores que não foram arrebatados antes, mas na grande tribulação, dando a vida, serão mortos. Haverá muita perseguição e terão muitos mortos aqui aqueles dias. E adoraram todos os habitantes sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E aí, eu quero abrir um pequeno parêntese para inserir 2 Tessalonicenses 2 e falar um pouquinho do anticristo como o homem da iniquidade. Nos versículos 1 e 2, Paulo fala o seguinte. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, essa reunião é o arrebatamento. Nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não deixe que ninguém faça a sua cabeça. Eu digo uma coisa para vocês, queridos irmãos. No tempo do fim, o alvo do inimigo é a sua cabeça. São as ideologias. São as filosofias. São os ismos. E tem irmãos que estão sucumbindo. É por isso que eu repito. Eu vou repetir muitas vezes. Você precisa da palavra de Deus. E você precisa ler. Ou se não, a sua cabeça é alvo fácil do inimigo. Qualquer ideia já entra em você hoje, se perde. E não deixe ninguém fazer essa cabeça com facilidade. E supondo tenha chegado o dia do Senhor, ninguém de nenhum modo vos engane. E por que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia? Apostasia, no grego, significa o desvio, o afastamento das verdades bíblicas de tudo que Deus determinou. O desvio da autoridade de Deus. Tem uma autoridade clandestina, paralela. Isso é apostasia. Nós precisamos estar debaixo da vontade da autoridade de Deus e a apostasia. Quer colocar você debaixo de outra autoridade, a autoridade de Satanás. Quer nos desviar das verdades bíblicas. Antigamente, todas as constituições se baseavam na Bíblia. Hoje, tantas emendas, mais emendas. Já se mudou tudo. Deus falou casamento, um homem e uma mulher. Agora não. Se pode tudo. Não há mais leis. Deus, a Bíblia fala. Que Deus criou homem e mulher, homem e mulher os criou. Hoje mudou tudo. O homem pode tudo. Satanás está tirando as leis. Afinal, ele é o homem da iniquidade. O que é isso? Isso é apostasia. Irmãos, irmãos. Eu, eu estou desesperado neste momento. Cuidado. Vocês precisam se firmar na palavra de Deus. Estar no seio da vida da igreja. Senão essa corrente da apostasia vai carregar você com facilidade. Não facilite. Não leve como uma brincadeira. Apostasia é séria hoje. Entra no seio da vida da amizade. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.